Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as melhores notícias do mês de março de 2017. No mês de março tivemos muitas notícias de filme e de série. Infelizmente não tivemos muitas de livros, mas temos duas adaptações que estão sendo produzidas nesse exato momento. E também tivemos muitos trailers, muitos teasers e algumas informações de filmes que vão ser lançados aí pro futuro próximo. Vamos começar primeiro falando sobre as adaptações que estão sendo filmadas nesse exato momento. Temos duas adaptações que voltaram a ser gravadas. No comecinho do mês de março são elas Simon vs. Agenda Homo Sapiens e A Cura Mortal. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre o comecinho das gravações de Simon vs. Agenda Homo Sapiens. Eu falei sobre algumas notícias, sobre algumas informações, enfim, coisas desse tipo. Mas como as notícias continuam saindo, esse vídeo ficou um pouco desatualizado. Ele só tem realmente o começo das gravações. Mas lá no blog eu fiz um post falando sobre tudo o que já saiu de Simon vs. Agenda Homo Sapiens. Tem todo o elenco, tem foto que eles já divulgaram dos bastidores. Tem curiosidades sobre as diferenças entre o que já foi divulgado, que vai ser diferente entre o filme e o livro. Enfim, tem várias coisas, então vou deixar aqui na descrição o link pra você lá conferir. E a outra adaptação que também já foi divulgada é que A Cura Mortal voltou a ser gravado também no comecinho de março. Infelizmente ainda não foi divulgado nenhuma foto do casting caracterizado como os clarianos do filme. Mas já tivemos algumas fotos que vazaram do set de gravação. As gravações de A Cura Mortal estão acontecendo lá na África do Sul, na cidade do Cabo. E eu fiz um vídeo lá pro Demisiones Brasil, vou deixar aqui nos cards também. O vídeo pra você assistir, eu falei sobre o comecinho das gravações, de todas as fotos que o Wes Ball, que é o diretor do filme, que ele divulgou lá no Twitter dele. Então se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards. Vamos aproveitar que estamos falando sobre filmes que vão lançar. Podemos falar também agora sobre os trailers que foram divulgados durante o mês de março. O trailer que mais me deixou ansioso pra assistir o filme foi o trailer de Liga da Justiça que foi divulgado no finalzinho do mês. E mostra várias cenas novas do filme e mostra também todos os personagens que vão estar lá. No caso não todos, porque o super-homem não foi mostrado ainda nesse trailer, porque teoricamente ele morreu no filme do Batman vs Superman. Mas, né, em algum momento ele vai aparecer porque... não é mesmo. Aproveitando que estamos falando sobre super-heróis, também foi divulgado no mês passado o trailer do novo Homem-Aranha. E nesse novo trailer a gente consegue ver um pouco mais de história, um pouco mais de cenas inéditas. E também a gente entende mais ou menos o porquê que ele tem dois uniformes ao longo do filme. E também foram divulgados dois posters que são muito, muito bonitos. E o último trailer que é justo comentar aqui é o do filme Coco, que aqui no Brasil vai se chamar Viva a Vida é uma Festa. Particularmente eu achei esse nome ridículo, não gostei, apesar de ser grande, é feio e não faz sentido nenhum. Mas enfim, esse é o próximo filme da Pixar que aqui no Brasil vai lançar em janeiro de 2018. Mas vai ser um filme sobre um menino que ele tecnicamente morre e vai pra Cidade dos Mortos. E ele é todo naquela cultura do México, de morte, caveira, coisas coloridas. Infelizmente aqui no Brasil, como eu falei, vai estrear somente em janeiro de 2018. Mas a gente espera até lá porque é assim que a vida funciona. Indo agora para os teasers, tivemos duas séries que foram divulgadas, novidades sobre elas. A primeira delas foi Santa Clarita Diet, que é a nova série original da Netflix que lançou agora no comecinho do mês. E lançaram um teaser divulgando a segunda temporada da série. E já no finalzinho do teaser diz lá que vai ser em 2018. E a outra série que também recebeu o teaser foi realmente no finalzinho do mês, ela quase não entrou no roteiro desse vídeo. Foi Game of Thrones. Nesse teaser que é bastante curtinho, temos aí a Cersei, o Jon Snow e a Daenerys. Eles estão fazendo praticamente a mesma coisa. Mas enfim, esse foi o primeiro vislumbre do que podemos esperar para essa próxima temporada. Game of Thrones vai voltar esse ano ainda para a sua sétima temporada, que vai ser a penúltima. E vamos ter que esperar realmente para saber o que vai acontecer. Ainda falando sobre série, a última temporada de Orphan Black recebeu finalmente suas primeiras imagens dessa nova temporada. Que vai ser a quinta e última. Nessas imagens que foram divulgadas, já dá para ver mais ou menos os personagens principais. E junto com as imagens foi divulgada também a sinopse dessa nova temporada. E lá no finalzinho diz que a Cersei vai proteger suas duas famílias e também os clones que ainda ela não conhece. Então assim, a gente já pode esperar que vão ter muitos clones novos assim. Ok, não muitos, mas a gente pode esperar que tenha um ou dois. Se você for da série Scream aqui no Brasil, ela é transmitida pela Netflix. Fica calmo, respira. Vai dar tudo certo. Mas eu tenho que dar essa notícia que é, a terceira temporada vai ser um reboot. Mas enfim, ainda não foi divulgado muito sobre como que esse reboot vai acontecer. Mas eles estão procurando um novo showrunner para dar um novo rumo para a série. Porque eles não gostaram muito dos resultados. E o novo showrunner é o que vai decidir como que isso vai acontecer. Ele pode aproveitar a história que já aconteceu para criar uma ligação. Ele pode simplesmente jogar tudo no lixo e começar tudo de novo. Ele pode... Enfim, não sei. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, porque ele que manda agora. Assim que tiver mais informações sobre isso, eu volto a atualizar vocês aqui no Instante de Notícias. Ainda não foi confirmado com todas as letras que o Rei Leão vai ser o próximo live action. Mas a gente espera que sim, até porque tem alguns rumores que dizem que vai ser gravado já agora em maio. Como eu falei no Instante de Notícias do mês passado, a Disney já divulgou dois nomes para o elenco. E é provável que logo depois das gravações do Rei Leão, eles voltem para gravar a sequência de Mogli, que é o Mogli 2. Mas enfim, a Disney ainda tem uma lista enorme de filmes que vão se tornar live action. Como por exemplo, A Pequena Sereia, Mulan, Aladdin, Dumbo e também Peter Pan. Mas a maioria desses filmes ainda não tem muito uma certeza, uma confirmação de que vão acontecer. Mas já tem algumas notícias saindo de que eles podem acontecer. A única notícia que temos sobre o filme da Mulan até agora é que o filme não vai ser no musical e que ele vai ser sobre empoderamento feminino. E a última notícia que temos para comentar aqui desse mês é que a Samira e a Lauren de Orange is the New Black, elas se casaram durante o mês de março lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E elas estão noivas desde outubro e elas se conheceram no set de Orange is the New Black. A cerimônia foi uma coisa mais íntima, então não foram divulgadas muitas coisas, mas tem algumas fotos do casamento. E elas estão super lindas e eu espero que esse casal seja muito feliz. E é isso, se você gostou desse vídeo deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, me diga quais foram as melhores notícias e quais eu não comentei aqui. E é isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!